Olá, meu nome é Aristide Damascena, e vocês estão me chamando do meu nome do Céu, eu moro na Noruega, tenho 80 anos, e o maior sonho da minha vida era ser um bom. Bate palmas aí, gente! Agora é a hora de começar a trazer um rato estranho e intímulo de vocês, ok? Próximo, gente, sempre entender! Meu nome é José Baldo, tenho 15 anos e vocês são mortos. Bate palmas aí, gente! Sejam criativas, ok? E aí? Próximo! Eu vou, eu vou! Ai meu Deus! Não faça ter coragem, hoje em dia é mais fácil ter medo. Começa a inverter isso, mostra o futuro! Nós somos! Vai, é você! Então, gente, meu nome é Beyoncé Rihanna Shakira Carter. Eu tenho 19 anos e meu sonho é pegar todos os minutos do Sábio. Uuuuuh! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Sem perder tempo, gente! Boa tarde, meu nome é Silver Tape, eu tenho 30 anos menos 2 e meu sonho é dominar o mundo. Ok? Vamos lá, gente! Papo ruim! Boa tarde, gente! Papo ruim! Boa tarde, gente! Meu nome é Casaco Marcos, tenho 43 anos e meu sonho é dominar o mundo. Ok, mas qual é isso aí? Próximo! Aí tem tomada, Rafa? Próximo! 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 Sem perder tempo, vamos lá, gente! Sem perder tempo, vamos lá, gente! Coragem! 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 A palavra do dia é boa! Coragem! Meu nome é Judith, eu tenho 9 anos e... O que tem, vai ser muito bom! Vem lá, gente, vai ser um vino de Rafa mais! Vem lá, gente! Próximo! 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 Ó, vamo lá! Próximo!